Estou considerando que se você me seguiu até aqui, você já avançou nas suas habilidades de programação e está começando a sentir a necessidade do que eu vou apresentar agora, que se chama Sobrecarga de Métodos. Eu sou o André e esse é um vídeo que faz parte de uma sequência de vídeos de um curso sobre Programação Orientada a Objetos. Eu estou imaginando que se você está assistindo esse vídeo ou você já tem um conhecimento em Programação Java Inicial e você quer revisar esse assunto, ou então que você venha acompanhando os meus vídeos sobre o tema e chegou nesse ponto aqui. Então se você não assistiu vídeos anteriores, esse vídeo está dentro de um canal onde você pode ver toda a sequência e assistir. Então o tema hoje é Sobrecarga de Métodos, tá certo? E para entender a Sobrecarga de Métodos, a gente vai começar falando de um termo que é muito usado, chamado Assinatura do Método. E o que vem a ser a Assinatura de um Método? Bom, a Assinatura de um Método é um conceito muito importante, que é a forma como eu reconheço que aquele método distintamente está sendo referenciado. Ele é formado pelo nome do método, pelo número de parâmetros que o método tem, e pelos tipos que esses parâmetros têm, considerando a ordem, tá certo? Então, dois métodos que tenham o mesmo nome, o mesmo número de parâmetros, com os mesmos tipos na mesma ordem, eles têm a mesma Assinatura, tá? Depois a gente vai ver que o nome do parâmetro é irrelevante, do parâmetro, não do método. O nome do parâmetro é irrelevante. O que importa são os tipos, como a gente vai ver aqui, daqui para frente. Então, o que vem a ser? A partir do conceito de Sobrecarga, ou de Assinatura, o que vem a ser uma Sobrecarga? Sobrecarga é uma técnica que envolve criar vários métodos com o mesmo nome. Então, todos eles têm o mesmo nome, não a mesma Assinatura, tá? Mesmo nome. E, quer dizer, sobre a Assinatura eu vou falar daqui a pouco, pode ou não ter a mesma, mas assim, eles têm o mesmo nome. E as implementações são diferentes. Isso é o que a gente chama genericamente de Sobrecarga. E aí tem dois tipos de Sobrecarga. Tem a Sobrecarga na mesma classe, então eu tenho uma mesma classe que tem vários métodos que têm o mesmo nome, certo? Só que neste caso, como a gente vai ver, as Assinaturas têm que ser diferentes, tá? Então, olha, o nome do método é igual, mas a Assinatura, lembre-se o que é a Assinatura, né? Que são o que é o nome do método, os tipos dos parâmetros pela ordem e o tipo de retorno do método, tá certo? Então, as Assinaturas são diferentes. Ou você tem sobrecarga de classes herdeiras. Nesse caso, a gente até pode ter Assinaturas iguais ou diferentes, mas isso não vai ser o assunto de hoje. A gente vai tratar esse assunto na próxima aula, que é a de Polimorfismo. Então, hoje o nosso foco é Sobrecarga de Métodos dentro da mesma classe. Portanto, no nosso caso, sempre os métodos terão o mesmo nome, mas terão Assinaturas diferentes. Então, vamos tentar entender o que eu chamo métodos com o mesmo nome e Assinaturas diferentes. E para isso, a gente vai fazer um bate-bola aqui, um exercíciozinho. Então, eu quero que você olhe aí à esquerda. Eu tenho quatro métodos que, vamos imaginar, estão dentro da mesma classe e tem o mesmo nome, os quatro. Eu posso fazer isso? Posso. Então, os quatro nomes, método tem o mesmo nome. Aí, a minha pergunta é, esses quatro métodos, eles têm a mesma Assinatura? Vamos pensar o que a gente chama de Assinatura. Bom, uma das coisas que define a Assinatura é o nome do método. Ok, os quatro têm o mesmo nome. Certo. Só que outra coisa é o número de parâmetros que ele tem. Tá certo? Então, no caso do primeiro método, não tem nenhum parâmetro. No caso do segundo método, ele tem dois parâmetros. Então, já é considerado uma Assinatura diferente. No terceiro método, então, a gente pode fazer o seguinte, olha. A resposta é, eles não têm a mesma Assinatura. Então, por quê? O tipo de... A gente considera o retorno como se fosse um parâmetro, entre aspas. Não é bem um parâmetro. Mas você vê que o tipo de retorno é diferente e eles não têm. E os parâmetros são diferentes. Porque o primeiro não tem e o segundo tem. No caso do segundo para o terceiro, os parâmetros são diferentes. Eles têm... A quantidade de parâmetros é diferente. Então, eles são considerados Assinaturas diferentes. No último caso, né? Do terceiro para o último, apesar dele ter o mesmo número de parâmetros e apesar de ele ter o mesmo nome e tudo igual, a ordem dos parâmetros é diferente. Então, você vê que num dos métodos eu tenho o primeiro inteiro B e depois o String C e no outro eu tenho o primeiro String C e depois o inteiro B. Então, são consideradas Assinaturas diferentes. Porque eles têm que estar na mesma ordem e os tipos têm que estar na mesma ordem. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, eu tenho, na verdade, aí quatro Assinaturas diferentes de quatro métodos com o mesmo nome. Tá? Agora, vamos ver... Então, por que é importante essa questão das Assinaturas? A gente vai ver que as Assinaturas vão guiar a chamada dos métodos. Tá? Então, o computador vai saber que método ele tem que chamar pela Assinatura. Então, eu quero que vocês olhem embaixo aqui quatro chamadas. Tá certo? Então, a primeira chamada, vocês veem que eu estou chamando... Imaginem que os quatro são instâncias de uma classe, né? Que tem esses quatro métodos que estão definidos acima. Então, a gente pode ver... Tá. E aí, você vai pensar assim... Bom, o primeiro ele chama assim... App.metodos sem parâmetro. Então, é claro que o Java vai conseguir concluir, já que não tem nenhum parâmetro, que você está chamando o primeiro. Certo? Primeiro. Porque não tem parâmetro nenhum, ele sabe que é o primeiro. Note que esse cara volta uma string. Então, eu vou receber na volta uma string. Tá? Nessa segunda chamada, eu tenho dois parâmetros. Então, o Java entende que você está chamando o segundo. Certo? Que é o cara que tem dois parâmetros inteiros. Né? E note que esse cara, ele retorna um tipo diferente do primeiro. Pode? Se ele tiver uma assinatura diferente, pode. Daqui a pouco eu vou mostrar um caso que é diferente nesse caso. Então, se ele tiver uma assinatura diferente, pode retornar um tipo diferente. Então, ele recebe dois inteiros e aí o Java sabe, na hora que você chama, que você está chamando o segundo cara. Aí, o terceiro. O terceiro, note que ele tem dois inteiros e uma string. Então, pela ordem e pelos tipos dos parâmetros, ele sabe que você está chamando o terceiro método. Certo? Porque eu tenho inteiro, inteiro, string. Então, ele sabe que você está chamando o terceiro método pelo tipo dos parâmetros. Nesse momento, você entende que o nome dos parâmetros não interessa. Porque na hora que você chama, você nunca referencia o nome dos parâmetros. Tá certo? Então, você pode dar o nome que você quiser. Não interessa. O que interessa são os tipos. Tá? Nessa quarta chamada, você vê que eu inverti a string pelo inteiro. Então, ele sabe que ele tem que chamar o quarto método. Então, nesse momento, eu espero que você tenha entendido por que a assinatura é desse jeito. Porque ela permite que eu saiba que método que eu vou chamar, apesar do nome ser o mesmo, na hora da chamada. Então, o que que significa, o que que são erros comuns cometidos? Tem pessoas que podem achar que esses dois métodos que vocês estão vendo aí, né, à esquerda, eles têm assinaturas diferentes. Por que? Ah, porque em um eu estou chamando A, B, C e no outro eu estou chamando X, Y, Z. Certo? Então, se eles dão, deve ser diferente. Mas, note que os tipos são iguais. Então, como eu falei para vocês, se os tipos são iguais, o número de parâmetros é igual, a assinatura é igual. Então, esses dois métodos são considerados dois métodos que têm a mesma assinatura. Porque o nome dos parâmetros, como eu já falei, não interessa. Certo? Bom, é... Então, se... Por que que eles têm a mesma assinatura? Porque não é possível, na hora da chamada, quando eu faço uma chamada como essa que você está vendo aqui, você não consegue diferenciar se ele está chamando esse ou se ele está chamando esse. Tá certo? Então, eles têm a mesma assinatura. Na aula de hoje, porque na próxima aula a gente vai ver métodos com a mesma assinatura, mas na aula de hoje a gente não vai ter dois métodos com a mesma assinatura. Dentro da mesma classe, os métodos têm que ter assinaturas diferentes, mesmo que ela tenha o mesmo nome, mas as assinaturas têm que ser diferentes. Tá certo? Bom, é... Uma outra coisa que é importante chamar a atenção, tá? É... Quando os métodos, eles... Vai ter um caso lá na frente que a gente vai falar de métodos com a mesma assinatura. Mas mesmo nesses casos, se eles têm a mesma assinatura, eles não podem retornar tipos diferentes. Tá certo? Então, olha aí a esquerda. Vocês estão vendo o método que tem os mesmos parâmetros e o mesmo nome, então eles têm assinaturas iguais, só que o tipo de retorno é diferente. Isso não é aceito em cenário nenhum. Por que não? Porque a assinatura, que é essa assinatura que é feita, a assinatura é a mesma, teoricamente é o mesmo método, só que na hora da chamada ele não sabe diferenciar um do outro. Eles têm tipos de retorno diferentes. Isso vai causar uma confusão e um problema na hora de resolver isso. Até mesmo quando a gente permitir lá na frente, na próxima aula, métodos que têm a mesma assinatura. Então, isso que vocês estão vendo aí, que são métodos que têm o mesmo nome, a mesma assinatura, mas retornam tipos diferentes, nunca é aceito. Eu já mostrei casos em que ele retorna tipos diferentes se as assinaturas são diferentes. Tá certo? Porque aí ele sabe que método você está chamando pela assinatura. Então, o problema é justamente o seguinte. Como você... Você está vendo aí o exemplo que eu estou dando aqui? Aqui embaixo, né? Eu chamei o método, tá certo? Se eles tivessem tipos diferentes, eu não saberia que tipo que eu estou lidando, porque a assinatura é igual. Então, né? Então, o que eu falei ali é que o tipo de retorno, naquela parte ali, o que eu falei é que o tipo de retorno, que é esse tipo que está aí à esquerda, ele não é usado para verificação da assinatura na hora da chamada, o tipo de retorno não é usado. Então, é por isso que eu não posso diferenciar pelo tipo de retorno, tá? Eu tenho que diferenciar pelos tipos dos parâmetros, né? Porque alguém poderia dizer assim, ah, não, como os tipos de retorno são diferentes, as assinaturas são diferentes e eu poderia usar esses dois métodos. Não posso, porque ele não tem como diferenciar na hora da chamada. Bom, então, aí vocês vão entrar com a seguinte questão, para que eu quero sobrecarga de métodos? Por que eu preciso disso? Por que você está me dizendo que isso é uma coisa importante e útil, né? Então, a sobrecarga de métodos dentro da mesma classe, então eu estou falando o caso 1, porque depois, na próxima aula eu vou mostrar um segundo caso, mas aqui eu estou falando o caso 1. Então, a assinatura de métodos, a sobrecarga de métodos dentro da mesma classe. Para que que serve? Ele é um mecanismo muito popular para você publicar variantes do mesmo serviço. Então, imagina que você tem um método e que esse método presta um serviço X. E eu queria ter variantes dele. O serviço é o mesmo, mas tem algumas pequenas variantes. Ou eu quero ser capaz de lidar com tipos diferentes de parâmetros, mesmo sendo o mesmo serviço. Então, eu uso a sobrecarga para isso. O mesmo nome de método está indicando que é a mesma... Eu estou te oferecendo o mesmo serviço, tá certo? E os atributos diferentes, eles vão servir para duas coisas. Ou porque eu quero oferecer um certo conforto para quem chama, no sentido de que o cara pode chamar com os parâmetros que ele tiver ali na hora, e eu vou internamente tratar os diferentes tipos. Eu vou mostrar um exemplo logo, logo que é esse caso. Ou então, a variação de parâmetros indica pequenas variantes daquele serviço. Tá certo? Tudo isso que eu estou falando são recomendações. A linguagem não controla nada disso. Isso quer dizer que se o cara fizer dois métodos com o mesmo nome e coisas completamente diferentes, o Java não vai dar erro, vai funcionar o programa. Mas não é o que a gente recomenda como prática de programação. Tá certo? Bom... Então agora, a gente fez bastante teoria, eu vou mostrar a sobrecarga na prática. Tá certo? E aí eu quero chamar a atenção que isso eu vou mostrar aqui no... Eu tenho isso, não é para quem está assistindo pela primeira vez. Esses exemplos que vocês estão vendo aqui, eu tenho nesse ambiente chamado Java to Learn. Tá certo? Então nesse vídeo, na descrição, tem um endereço da minha página, onde eu tenho esse link para esse Java to Learn, que é no GitHub. E aqui eu guardo os meus exemplos e aqui tem um link onde você dispara o que a gente chama de Jupyter, dentro do Binder. Se você não sabe o que são essas duas coisas, você vai ter que ver aulas anteriores minhas. Na pasta notebooks, PT de português, O, né? Sobrecarga, está aqui a aula tarefa, um notebook, que é esse que eu vou abrir agora, que vai mostrar alguns exemplos que eu estou mostrando aqui. Então, o que eu vou mostrar agora é justamente uma classe chamada Horário, né? Que é essa classe que está aqui, vocês estão vendo ela aqui em UML, tá? E vamos entender o que essa classe faz. Antes disso, deixa eu só fazer um negócio aqui, só para... Porque se eu deixar ele muito tempo aberto, né? Então, é... Bom... Você está vendo aqui, né? Desse lado, a classe Horário. E como é que essa classe é feita? Então, ela é uma classe que vai guardar um horário. Então, vocês estão vendo que ela tem três atributos privados, que é a hora, minuto e segundo. E eu estou definindo nela a sobrecarga de métodos. Então, eu tenho três métodos que têm o mesmo nome, que é define, que é um método que vai definir o horário. E eles têm assinaturas diferentes, né? Vocês estão vendo, seguindo ali aquela lógica da assinatura, vocês estão vendo que os três métodos definem que têm assinaturas diferentes. Então, eu estou fazendo sobrecarga. E eu tenho dois métodos, tick e toString, que eu vou mostrar. Então, vamos começar olhando os métodos. Então, eu tenho um primeiro método aqui. Eu tenho três atributos privados, hora, minuto e segundo, né? Seguindo a lógica do encapsulamento, que eu já mostrei para vocês, né? E vocês estão vendo aqui que eu tenho, então, um dos métodos define, o que ele faz? Ele pega a hora, minuto e segundo, que ele recebe com parâmetro e coloca dentro dos atributos. Basicamente isso, né? O segundo método define é uma sobrecarga do primeiro. Então, ele recebe uma string com horário. Então, você imagina que ele recebe uma string tendo hora, dois pontos, minuto e dois pontos segundos. O que ele faz? Ele vai ter que colocar isso nos atributos, né? Então, você vai ver aqui que ele está fazendo o seguinte. Ele está pegando o primeiro pedaço da string, transformando em inteiro e jogando na hora. Pegando o segundo pedaço, né? Depois dos dois pontos, transformando em inteiro e jogando no minuto. E o terceiro pedaço jogando no segundo. Então, ele quebra cada pedaço da string, transforma em inteiro e joga nos atributos. Note que o método tem o mesmo nome, porque ele tem o mesmo papel. Mas eu estou oferecendo, vamos dizer assim, uma comodidade, porque alguém pode querer pegar uma string somente e jogar lá e quer que o meu sistema trate. E isso é muito comum quando a gente usa sobrecarga. É eu ter comodidade mesmo. Assim, eu oferecer variantes do método que o cara, para facilitar quem chama. Principalmente se eu estou criando bibliotecas, porque muita gente vai chamar e eu, ao invés de todo mundo ter que fazer o trabalho pesado, eu jogo o trabalho pesado para a minha classe de, por exemplo, tratar uma string. E aí eu ofereço funcionalidade para todo mundo. Tá certo? Uma terceira variante, isso é muito comum, é... Ah, o método define sem nenhum parâmetro. Então, ele definiria, ele colocaria valores default. Vamos dizer que o horário é meia-noite, 0, 0, 0. Então, eu posso fazer isso. Agora, aqui tem uma coisa que é interessante e que é muito usual. O método define sem parâmetros está chamando o outro método define da classe, passando com o parâmetro 0, 0, 0. Pode fazer isso? Não só pode, como é muito comum. Então, note que eu usei o this, mas o this seria opcional, mas eu vou te mostrar porque eu estou usando esse this aí. E mais para frente ele vai ser didático. E eu estou chamando o meu próprio método, só que eu estou usando uma assinatura diferente. Então, ele sabe que ele tem que chamar aquele outro método, não esse mesmo, não vai ser chamada recursiva, né? E no outro método ele atribui os valores 0, 0, 0 para os parâmetros. Então, isso é muito comum. Então, vamos ver essa classe aqui no Júpiter, né? Então, acho que está aqui a classe horário, né? Você está vendo aqui ela, hora, minuto, segundo, né? A gente pode aumentar aqui, inclusive, para você ver, né? O método define. Então, esse cara aqui, ó, esse define aqui, na verdade está chamando esse aqui, ó. Esse outro aqui, ó. E passando para ele 0, 0 e 0. Aí, esse outro método vai botar o 0, 0, 0 na hora, minuto, segundo. Não é bonito isso? Isso é bonito. Sobrecarga tem essas coisas. Esse cara aqui, ele deu os pacientes e atribuiu aos atributos aqui. Mas ele também poderia ter feito que nem o outro lá em cima. Se eu quisesse, eu poderia ter feito assim, olha. O problema é que isso ia dar mais trabalho. Eu poderia criar uma... Eu poderia... Ou eu poderia chamar o outro e passar assim. Se eu quisesse fazer em uma tirada só, né? Eu poderia fazer assim. Dis, ponto, define. Então, eu vou chamar o outro agora, porque eu vou passar três inteiros com o parâmetro. Então, o primeiro parâmetro seria esse parciente. O segundo parâmetro seria esse parciente. Tá? E o terceiro parâmetro seria esse parciente aqui. Nossa! Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Então, eu peguei os três pedaços da string, transformei inteiro e chamei o outro define que vai atribuir aos parâmetros. Isso é bem elegante. E é bastante usual isso. E por que é usual? É porque, desse jeito que eu fiz, no final, esse cara é quem vai centralizar as definições. Então, se eu precisar fazer mudanças desse método, acrescentar condições, por exemplo, ah, eu quero testar se a hora é maior do que X. Se a hora for maior do que 23, eu não aceito. Ou se o minuto for maior que 59. Então, essa estratégia que eu acabei de mostrar, ela é bem bacana, porque ela permite que você centralize todo mundo nesse define aqui. Tá certo? Ficou bonito, tá? Aí eu criei um método tique. Peraí que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Nesse meu negócio aqui. Ah, tá. Eu tinha que fechar mais um parêntese, que era o parêntese do define. Ok. Agora foi. Tá vendo aqui que foi? Ok. Tem um método tique que eu fiz, que é basicamente um método para subir um minuto. É como se fosse um tique do relógio. Um minuto. Não, um segundo. Desculpa, um segundo. Aí ele sobe um segundo, testa se o segundo chegou em 60 para rodar um minuto e assim por diante. E eu tenho um método do string que eu já apresentei em vídeos anteriores, que é até um nome padrão, que toda vez que eu mando imprimir o ponteiro, ele automaticamente chama esse método do string. Então aí esse ele retorna uma string que é a hora, minuto, segundo, formatadozinho com dois pontos. Tá certo? E aí você vai ver aqui um exemplo que é o uso da sobrecarga, né? Então eu criei os três objetos da classe horário e eu chamei os três defines, tá vendo? Aqui são as três variantes do define sobrecarregadas, tá certo? E aí eu dou um tique em cada uma e mostro os horários. Então se eu der um play aqui, você vai ver que esse aqui que eu chamei com define default, ele inicializou como 0, 0, 0. E aí na hora que eu dei um tique ele foi para 0, 0, 1. Esse ele fez certinho e na hora que eu dei um tique ele foi para 10, 16. E esse ele quebrou certinho, botou certinho lá no negócio e na hora que eu dei um tique ele acrescentou um no horário. Então o negócio está funcionando e você vê como é que eu chamo métodos sobrecarregados. O bonito da sobrecarga é isso. Eu chamo o método com o mesmo nome, então para quem está chamando ele sabe que é o mesmo serviço, tá certo? Só que com parametrizações diferentes, certo? Uma coisa interessante também é que às vezes a diferença de parâmetros mostra variantes no serviço. Então por exemplo, no caso do define 100 parâmetros, a variante é que eu quero que ele inicie com o valor padrão. Isso é uma variante. Então a depender do parâmetro que eu passo, se eu passo esse parâmetro, se eu não passo aquele, o serviço pode ter variantes. Mas a ideia é que seja o mesmo serviço com variantes, tá certo? Bom, eu posso pegar esse mesmo conceito que a gente estudou aqui e aplicar ele ao construtor? Eu posso fazer sobrecarga de construtor? Posso. Posso fazer do mesmo jeito que eu fiz sobrecarga de método. Então vocês estão vendo aí, não é? Imagina que tem essa classe app sobrecarga01 e que eu quero fazer sobrecarga do construtor. Eu posso? Posso. Aí eu vou ter, eu posso ter vários construtores da mesma classe e com parâmetros diferentes naquela regra que eu já falei da assinatura. As assinaturas tem que ser diferentes, mas ele aceita, tá? E aí, vamos pensar agora o nosso exemplo do horário, tá certo? Ah, antes de mostrar esse negócio do horário e antes de falar o negócio do construtor, eu queria dizer pra vocês que aqui, pra quem tá seguindo meu curso, aqui no Eclipse, ou no Eclipse ou no Júpiter, tem um exercício pra vocês fazerem uma tarefa em que eu quero que vocês apliquem a mesma ideia da sobrecarga de métodos, certo? É, nesse círculo aqui, ó. Eu até deixei aqui, eu vou ter que ajustar aqui, eu até deixei, tinha que deixar um campo vazio aqui. Então, eu quero que vocês peguem, tem uma classe círculo que a gente já fez em sala, não é? E eu quero, como exercício, que vocês peguem aquilo que eu fiz no exemplo do horário e apliquem na classe círculo. Tá certo? Bom, vamos adiante. Então, vamos ver agora como seria a sobrecarga do construtor de horário. O que eu fiz aqui como exemplo? Eu, na verdade, se eu se olhar aqui, eu, aquilo que eu defini e fazia, é, pra simplificar mesmo, eu transferi para o construtor da classe. Então, o construtor horário, agora, ele tem um construtor sem parâmetros, com hora, minuto e segundo e com o horário na forma de string. Então, é a mesma coisa, só que eu fiz sobrecarga do construtor, só pra você ver como é que é. Então, você tá vendo aqui. O que recebe hora, minuto e segundo, ele joga nos atributos, você tá vendo aí que eu fiz isso no construtor. O que é string, ele faz aquele mesmo parse, né? E esse aqui é o chan, o construtor sem parâmetros, como é que ele faz se ele quiser chamar um outro construtor da mesma classe? Pode? Pode, do mesmo jeito que eu fiz com o mesmo. Então, um construtor pode chamar o outro construtor, tá? Só o construtor pode fazer isso, chamar um outro construtor, tá? E aí, ele tá chamando, como é que ele chama o construtor? Ele não põe o nome, ele põe o des. Quando o des aparece sozinho, como você tá vendo aí, né? Desse lado aqui, significa que eu tô chamando o meu próprio construtor. Como eu coloquei a assinatura diferente, ele sabe que é a outra variante do construtor. Isso vai funcionar? Vai funcionar, né? Então, você vai ver aqui, né? Que tem aqui o... Isso aqui é a resposta do círculo? É, desculpa. Não, isso aqui eu acho que é a resposta do exercício que eu passei pra vocês. Ou não? Acho que eu trouxe pra cá, deixa eu ver aqui só um pouquinho, eu acho que eu trouxe pra cá o código errado do horário. Né? Eu trouxe o código errado. Desculpa, gente. Eu vou trazer agora o código certo. Eu aproveito e falo que esse código, ele também tá disponível no Eclipse, tá certo? Então, você pode carregar o Eclipse, certo? Eu vou carregar o Eclipse aqui agora, né? E no Eclipse a gente tem esse mesmo código, né? Eu acho que eu abri duas vezes, né? Na impaciência. Vai estar disponível, tá? Tudo isso no Eclipse. Porque se você for lá no Java to Learn, tá? Você vai ver que tem uma pasta aqui que é Notebooks, que é onde estão as coisas do Júpiter. E tem uma pasta Source, que é onde estão as coisas do Eclipse. Tá certo? Que você também pode trazer pro versionamento e trabalhar na sua marca. Então, aqui no Java to Learn, eu tô abrindo aqui, você tá vendo aqui, né? Infelizmente, eu não consegui aumentar isso aqui ainda. Eu tenho um pacote português, C02O. É a mesma coisa que a estrutura do Júpiter. E aqui eu tenho sobrecarga. Tá certo? A sobrecarga... Ah, eu acho que eu tenho que dar um F5. Vou poder atualizar, né? E ele vai mostrar a sobrecarga, teoricamente, né? Talvez não. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Então, agora sim. Agora sim, você vai ver aqui, na esquerda, que tem sobrecarga S08. E aqui eu tenho os exemplos do tempo. E, na verdade, o que eu queria é pegar esse horário aqui, que tava aqui, né? E colocar ele lá na Eclipse. E eu me enganei na hora de publicar. Tá certo? Então, eu vou colocar isso lá no... Desculpa, no Júpiter, né? Então, aqui, agora, eu devia ter um exemplo do horário. Tá? Exemplo do horário. Vou dar um play. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção agora é que esse horário, se vocês olharem, né? Desse lado aí. Vocês vão ver que eu fiz aquela coisa do construtor. Eu tenho as três versões do construtor. Então, eu tenho um 0, 0, 0, que chama ele mesmo, né? O próprio construtor, só que com parâmetros. Aqui, eu também poderia fazer isso, como eu fiz lá em cima? Sim. Eu posso também fazer daquele mesmo jeito estiloso. Então, vamos fazer a prática. Eu quero chamar quem? A mim mesmo, ao meu construtor de novo. Então, eu vou colocar aqui um dis, certo? E aí, eu estou chamando o construtor. Aí, esse é o primeiro parâmetro, né? Aí, depois, eu vou botar uma vírgula. Esse aqui passa a ser o segundo parâmetro. Eu vou colocar uma vírgula. E esse aqui passa a ser o terceiro parâmetro. E essa... Eu vou botar outro parêntese aqui. E essa é uma forma de se fazer também. Bastante usada, né? Em que eu faço os pars e chamo a mim mesmo, certo? E aí... Bom, esse código principal também eu vou pegar aqui do Eclipse. Tá? Então, tem tudo aqui também, se você preferir o Eclipse, tá, gente? Vou dar no Eclipse. Vale a pena também. Tá? Eu vou colocar aqui... É... O código do Eclipse. Em que eu estou executando esse construtor. Não é isso? É... Com esse novo sistema... Vejam aqui o que eu fiz. Eu sobrecarreguei o construtor. Então, se vocês olharem, a hora que eu estou chamando é aqui, ó. Né? Então, eu posso chamar só o construtor vazio. Aí, ele inicializa com zero. Construtor com valores. Ou o construtor com uma stream. Então, isso é uma sobrecarga do construtor, que segue a mesma lógica da sobrecarga de Eclipse. E aí, eu tenho um exercício aqui com o círculo, que também vai nessa linha de sobrecarregar o construtor. Tá certo? Uma tarefa para vocês fazerem. Ok? Bom... Eu espero que, com isso, né? É... Aqui é a tarefa, né? Da sobrecarga do círculo, que você vai adaptar anterior. Tá? Eu espero que, com isso, vocês tenham entendido o papel e a importância de a gente sobrecarregar métodos dentro da mesma classe, né? Importando com assinaturas diferentes. E na próxima aula, a gente vai falar sobre polimorfismo. E aí, eu vou apresentar para vocês uma situação diferente. Tá? Em que eu consigo, se eu quiser, usar até a mesma assinatura. Mas isso é uma situação que a gente vai ver mais para frente. Ok? Obrigado. Essa é a minha página para quem quiser ir até o próximo vídeo. Ah! Se você está interessado, você pode assinar o meu canal, que você vai recebendo notificações, porque eu estou lançando os novos vídeos dessa sequência. Ok? Eu também tenho aulas em outras áreas diferentes, além da orientação ao objeto. Vocês vão ter coisas na área de banco de dados, ciência dos dados e muitas outras coisas. Tá?